Nem vou te falar o que eu achei que eu ia falar... Tem que incluir água, tem que deixar em todos! Vou pegar uma gelada... Eu volto! Eu vou pegar uma gelada... 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 Que é um gelada... Puro malte! Não fala, ó, excepto. Nossa, tem que até aceitar um negócio a mais aqui. Pegou sem álcool? Pegou sem álcool? Não é, 5%. Amanhã de noite pode ser. É massa de ver os caras que sabem jogar jogar. Principalmente com nevários. Ah, tá todo mundo querendo jogar, cara. Eu não duvido nada que demore pra gente conseguir entrar. Vamos continuar tentando. Opa! Eu tô entrando. Opa! 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 Ninguém escutou os tiros. A cara tem teleporte. Tudo legal. Estão roubando um jogo de Nintendo? Ah, o primeiro zumbi. O segundo zumbi. O segundo zumbi. O segundo zumbi. O segundo zumbi. Mais verde. Mais natureza. Bum. BOOM! 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 I have no idea what's coming. HUNT FOR ADLER! O primeiro zumbi. O mudou cara! Hunt for Adler! O primeiro zumbi! Hum, ok. Dá para jogar o Cold War da graça? Eu estou vendo que tem uma partida nova aqui, a caça pelo Adler. Deixa eu ver a transmissão. Opa! Olá, olá, olá! Olá, olá, olá! Oh, por que a tua voz não funciona nas minhas gravações? Ah, acho que a tua voz é Tonga. Aham! Vamos ao Battle Royale normal, né? Vamos ver o que é esse evento aqui, é por tempo limitado? Só por 4 dias? Vamos! Ah, não é! Nada a ver! Vamos comprar! Battle Royale 2 Kills with Sniper Rifle Tem que matar gente com Sniper Tem que matar gente com equipamentos Aham! 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 Ele está matando pelo menos um cara cada vez que a gente joga E também isso que eu ia falar Então é assim que eles gravaram aquelas músicas, assim que eles tocavam aquelas músicas Tudo na cerveja? Aham! Ficava soprando! Deu! Aham! PIZZA! 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 Paladin Tá Verdansk 84 Opa! Achou? Acho que achou. Opa! Opa! Depois deu uma olhada lá nos tipos de assistência de analógico na configuração. Parece que tem vários tipos de assistência. Verdansk! Escopeta! Opa! Diz que você... Descopeta boa! Descopeta automática. Esse é o mapa novo já. É, entre aspas, novo né? É o mesmo mapa só que 20 anos no passado. 30 anos! Nossa, coitada! Vamos fazer uma banda, Guilherme? Vamos na... Storage aqui, ó. Não, tem o meu mapa... O meu... Um negócio... Você viu que é um helicóptero? É tipo aqueles... Você sabe? 3... 2... 1... Foi! Puxa uma palaqueada... Vamos experimentar um negócio... Vamos experimentar um negócio, cara. Vamos experimentar um negócio, cara. Experimenta de lado. Não, aquele antigo já era! Foi destruído? Não sei, eu tava... É aqui mesmo? Ah, não! Não é! É aqui! É, os caras também tem, ah! Tudo legal! Ah! Estardado! Matei um já! Ah! O companheiro dele deve estar perto, cara! Deixa eu aumentar o volume... Escutar os passos... Ah! Morreu morrendo? Matei! Matei! Yes! Tch! Nossa senhora! Vamos matar! Oh! O cara tava esperando, filho da puta! Tinha dois, cara. Ah, o gulagre tá diferente, hehe Tá Uma carazinha, né? Olha lá você Vamos ver O cara tá vindo pela rua, pela rua Boa Boa Oh caralho Nossa, me matou Pia da mãe Tem que conseguir uns dinheiro aí, cara Ah, falta um bico aí Opa Tinha uma caixa Barulho de caixa Barulho de caixa Ó, tá direito Dinheiro Pega o dinheiro, homem Opa Esse é aquele negócio que você corre Pegue aí, cara Tem que pegar Não pode só passar por cima Esse aí é aquele que você corre super rápido quando você atira Pegue Quero ver Quero ver se sobreviver Três minutos Esse poder você corre bem rápido e silenciosamente Uhul Silenciado Qual que é a outra arma que você tem? Pegue essa granada também ali, cara Só sem granada Só sem granada Turma Auuu Auuu O Yeah, é isso é um problema Me too Boa noite. Boa noite.